Olá caríssimos colegas, caríssimos amigos, vocês pediram e o Yuri voltou. Yuri nosso convidado mais uma vez aqui no canal e hoje o Yuri vai nos mostrar como que se faz uma geleia de morango. Vem com a gente! Muito bem meus caros, vamos para a nossa receita de geleia de morango. Mas antes não esqueça de se inscrever no canal, dar aquele like e apertar no sininho ali para receber as notificações e atualizações do nosso canal Bar dos Kriegers. Senhores, com vocês então, Yuri, grande presença. Satisfação novamente. Tudo bem, quanto tempo. E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aqui novamente com mais uma receita. Muito feliz aí, o Bar dos Kriegers agradece aí pela nova participação do Yuri e sempre com receitas muito apetitosas. Hoje então é uma receita de geleia, é isso? Geleia. Muito simples, muita gente tem muita dúvida como faz, às vezes não sabe, tem algum processo que outro, mas é muito simples a gente ir, vamos desmificar a geleia hoje. Então tá, vamos lá. Primeiro, o que a gente precisa ter para fazer a geleia de morango? Obviamente morango, açúcar e um pouquinho de suco de limão. É isso? Simples, nem segredo nem mistério. Barbada, né? Então agora vamos para o mais difícil. Como que a gente vai transformar isso aqui numa geleia de morango? Bom, antes, vamos explicar para vocês, nós temos 200 gramas de morango, 80 gramas de açúcar e umas 20 ml de suco de limão. Nós vamos picar o morango grosseiramente, não tem modos, pode ficar grosseiramente morango. Nós vamos colocar na panela, junto com o açúcar, com o limão, 15 a 20 minutinhos em fogo baixo e tá pronto. Muito bem. Bom, antes de mais nada, a gente não pode esquecer de lavar. Esse aqui já foi um morango que foi previamente lavado, cortado, tirando aquele verdinho que fica em cima do morango. E agora nós vamos picar o morango, né? Exatamente. Então vamos lá, vamos para o próximo passo aqui da nossa receita. Muito bem, Yuri. E essa geleia, na verdade, ela poderia ser com outras frutas também, né? Pode, ela pode ser feita com qualquer fruta. É o mesmo processo para todas. Até, inclusive, geleia de pimenta é basicamente feito da mesma maneira. É mesmo? E o limão, olha, vai nas outras frutas? Para que serve o limão? Pode ir com o limão, o limão é mais ou menos para equilibrar o açúcar, para trazer um pouquinho de acidez, brilho para a receita. É por isso que a gente vai utilizar um pouquinho aqui com o morango, vocês vão ver depois no resultado final, que vai dar um brilho, vai dar até o gosto, vai estar melhor. Um detalhe, pessoal. A gente está usando 80 gramas de açúcar para 200 de morango, por quê? Porque a gente quer sentir mais o gosto da fruta. Mas se vocês gostam de mais doce, pode botar mais açúcar. Fica a critério para vocês. A gente está fazendo dessa maneira que a gente gosta, quer sentir realmente o gosto da fruta. Perfeito, perfeito. E às vezes a gente encontra no mercado, não criticando, mas a gente encontra no mercado muitas geleias que são muito doces. É verdade, é verdade. A gente que você já se deparou com isso também. Claro, mas inclusive tem pessoas que são diabéticas, né? Também, também. E até cortando todo açúcar. Aqui tem no mercado, talvez mais específico, tem um adoçante que é específico para diabéticos ou açúcar. Pode ser alterado aqui também e segue a mesma receita. Então tá, o próximo passo agora é para a panela, é isso? Para a panela. Então vamos lá. E aí Legenda Adriana Zanotto Bom pessoal, depois que a gente misturou todos os ingredientes, vai para a panela, fogo baixo, em torno de 15 a 20 minutos, mas sempre fique de olho no processo aqui do fogo. Cada fogão tem sua potência, tem sua temperatura, então fica de olho. Bom pessoal, aqui já faz uns minutinhos, uns 4, 5 minutinhos. É normal levantar toda essa fervura, essa bolha, porque é a água da fruta. Isso aqui vai secar essa água e o açúcar junto com a fruta vai virar aquela geleia que vocês tanto esperam. Então é só aguardar, fiquem de olho e é isso. Bom pessoal, após 15 minutos a geleia está pronta. Lembrando, fiquem sempre de olho no fogo, no processo, que às vezes pode terminar antes ou depois. Mas a geleia fica assim, essa é a textura da geleia no ponto. Após agora, vai para a geladeira mais uns minutinhos. Muito bem, temos portanto a nossa geleia de morango. Parabéns, Yuri. Ficou top, hein? Muito obrigado. Vamos descobrir, na verdade. Vamos descobrir agora se ficou top ou não. Vamos provar agora, então. Vamos lá, então. Muito bem, tá? Essa torradinha aqui está dando água na boca. Vamos ver como é que ficou. Vamos ver como é que ficou. Nota 10, nota 10. Sensacional, sensacional. Olha, o Bar dos Triggers agradece imensamente ao Yuri e aguardamos todos vocês nos nossos próximos vídeos. Grande abraço. Agradeço pelo convite, pessoal. E outra, deixem desafio nos comentários para o Maurício fazer, hein? Oi, amor. E agora? Rewallo! Oi, amor. Oi, amor.